Prefeito Vaguinho, seu Nando, tá pedindo, pelo amor de Deus, que melhore a condição do bairro. Ele tá com a mãe dele, sem condições de levar pra vacina, pra tomar vacina, por causa dessa situação. De 15, 15 dias atrás de bater um rachisco, como é que tá? Que o osso dela já não cola mais. Então, pra tirar da cama, ela tá há 5 anos deitada numa cama, numa posição só, tá dando até ferida. Quer dizer, antigamente viu a equipe médica, olhava em casa, tratava direitinho, só que agora mandou no outro. Passa a vacina pra gente ficar tranquilo, é isso que eu peço, entendeu? Aí eu agradeço. Eu só tô cobrando a sua gestão, porque foi prometido, né? Então, eles já fizeram aqui, ó, tira a imagem aqui, isso aqui já foi feito. Já foi colocado em meio fio, já foi feito. Só que é feito com manteiga, derrete rápido há anos. Eu tenho 63 anos, 63 vezes nisso aqui, com promessa, mas promessa que você faz. Porque nós, o nosso voto colocou você aí. Mas o nosso voto, com toda essa imagem negra aqui, se a gente espalhar isso pra me eleger, tá? Mas se essa população começar a falar negativamente contra o teu governo, você não vai ser eleito de novo, não. Vai não. Ó, guarda o que eu tô te falando. Se você olhar pelo nosso tamanho aqui, ó, desse tamanho, ó, esse pessoalzinho, ó, desse tamanho que você tá vendo, é capaz de produzir algo negativo pra você não chegar a lugar nenhum. Vocês estão vendo aqui as nossas condições. A gente vive só de promessa. Vem um, fala que vai fazer e não faz, né? Aí eu vou falar uma coisa aqui, se vocês for, vocês sabem o quê? Vocês não estão errados, não. Sabe quem? Sabe quem é que tá errado? É o povo. O povo que vota em vocês. Olha, tá claro. Não tinha uma turma aí, quando a rua estava mais torto também, nada. O prefeito daqui veio aqui, pediu um fórum, puxou tudo, botou motores aqui na rua, botou palete, botou tudo. Depois acabou, cadê? Ninguém veio mais nada. Lá na frente tá raspando tudo. Onde não devia raspar, não devia fazer nada. Aqui que precisa, cadê? Ninguém faz nada. O para-choque bate aí no buraco, quebra, quem paga é o motorista. Por o pneu desses bens que resargaram aí, quem paga é o motorista. Tudo que acontece com os carros, quem paga é o motorista. Aí vocês trabalham só para pagar o pulmista do carro. Aí na hora que a gente encosta hoje no lugar que não dá para encostar, o pedestre quer passar também, não pode passar, quem paga também é o motorista. Até o momento, o responsável, o secretário da comunicação da Prefeitura de Belcorrocho, André Rocha, não respondeu a nossa equipe. Enviamos um áudio aqui, o vereador eleito na região, vereador Matheus Igual a você, e o mesmo ouviu o nosso áudio e até agora também não nos deu um posicionamento.